DUNGEONS AND DRAGONS Dungeons and Dragons, Daniel. É bom, são dois jogos esse. É o Tower of Doom, de 93 e o Shadow over Mystara, que é o que a gente vai jogar, que é o de 96. Que esse é o primeirão. Não, não, esse é o segundo. É o segundo, desculpa. E ele é um jogo... Não, vai em aprendiz mesmo. Vai em aprendiz, porque ele é difícil. Não, não é difícil, ele é bem fácil até. Ele tem um Q de Golden Axe, né, cara? Sim, mas o primeiro é mais Golden Axe, né? Eu vou pegar o Mago. Quem é tipo o Bárbaro, assim, que dá esse porrado? O Fighter. Ele é bom, é o mais equilibrado, o lutador é o mais equilibrado de todos. E o Magiku? O Magic... O Magic... Magic User. Ah... Todos os personagens tem alguma característica legal, assim, mas eu gosto do magicão, né? E são diversos desenvolvimentos de histórias, dependendo da personagem que você escolhe também, né? Não, é... É o final, né? São vários finais diferentes, mas durante o jogo você pode... Mudar de... Escolher o... Pra onde você vai, assim, tem uma opção, sei lá. Você pode ir pra um lugar que é... Que é um caminho mais fácil... Ou um caminho mais difícil. E esse é meio que da era de ouro dos... Eu acho que é o... É o beat'em up mais completo da era romântica dos beat'em ups, né? Antes de Castle Crashers, Scott Pilgrim... Antes do ressurgimento do gênero, né? É. Você tem as... As magias firmeza aqui. Um do... É um dos gêneros que me deixa mais triste que tenha morrido, cara. Eu adorava Double Dragon. E esse jogo, ele é... Ele é muito complexo por causa disso. Você, quando você aperta Y... Aperta Y aí. Você tem um menu com as suas coisas. Então você aperta... Vai apertando... Y. Você escolhe, por exemplo... Aperta de novo. De novo. Com um X você joga essa coisinha aí. Eu... Eu jogo... Não, X. É. Aí queima a galera. Foguinho. São várias coisas que você vai abrindo, assim... Mano, eu só não gostei de uma coisa desse controle. Você... Pra quem é velho é fácil saber o que eu não gostei. Ele pula com B. Ah... Mas eu acostumei com isso. Qual o problema? Não, eu tô brincando só aqui. Pular com B é tipo... O primeiro pecado de jogos antigos, assim. Não, fazer aqui no controle de arcade não fazia diferença. Obrigado por me ajudar. Você gostaria de me contar o nome de vocês? É, aí você... Conta o nome. Meu nome é... Meu nome é Stu. Meu nome é Zack. Ah, desculpa. Eu vou... Eu vou... Eu sou o Stu. Não. É o The Start achando que... É o The Start também, por isso que... É, eu sou o lutador Stu. Nomes poderosos. De fato. Depois de falar com as pessoas da cidade salva, blá 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 blá. Cara, você ficaria impressionado com o quão complexo esse jogo é, cara. Cada personagem, se não me engano, tem quatro finais. Nossa. São seis personagens. E os finais variam assim, depende da, sei lá, da espada que você pegou uma fase antes de chegar no final, sabe? Aham. Nossa. Eu gosto do mago porque ele é apelão, cara. Ele é muito apelão. Ah, mano. Eu fui matar as pessoas quando você chegou no momento. As pessoas, né? E os goblins. Não, os goblins... Tem muito cara de Golden Axe, cara. É. De uma maneira extremamente positiva, mano. Agora eu achei uma coisa interessante desse jogo que ele... É, meu dinheiro. Pega aí, pega aí os itens. A versão caseira saiu só pra Saturn, cara. Sério? E saiu lá pra 99, assim. Final de 99, pra Saturn. Eram dois discos. Aham. Cada um com um desses jogos, né? Um era o Tower of Doom e esse aqui. E foi só, cara. Não saiu pra Playstation. Nossa. É mais estranho, né, cara? Porque eles... Não sei, cara. A Capcom sempre apoiou os consoles da Sega, assim, né? Mas... Eu achei meio... Não, é engraçado mesmo, cara. A Capcom, na verdade, gostava de lançar jogo pra tudo, né? Tipo... O Rockman Willy Wars, assim, do Mega Drive. Não, eles curtiam lançar jogos pra umas plataformas que tão morrendo, geralmente. Tipo o Saturn, em 99. Já tinha saído Dreamcast. Mano... Tem um incentivo pro Gamescom, cara. Quem tem Gamescom? Não, mas você foi licenciado pela Tiger. Eu sei. Não, foi licenciado. Mas, tipo, veio mal a Capcom é dona da marca, sabe? É, deixou. Não, mas se for pensar que o Resident Evil 2 saiu tarde na vida do Nintendo State 4 também, sabe? Sim. E o Street Fighter 03 saiu pra Saturn. Pouca gente sabe também. Aham. Os caras eram brutos, né, cara? Nossa. Pô, esse Goblin aí no carrinho tá... Tá me deixando... Não, mas eu uso o raio nele. Aí é boa. Mas não pegou. Agora vai pegar. Nossa, você tem, tipo, magia... O Magico é apelão, cara. Mas ele tem uma coisa ruim, que ele não tem um escudo, cara. Eu não posso sacar um escudo igual você tem um escudo aí. Você pode equipar o escudo e apertar X pra defender. Você não vai precisar disso muito porque o jogo é meio fácil, assim. Na verdade, e agora eu tentei bloquear, por exemplo, esse inimigo não dá pra bloquear. Você morre mais nos... nos chefes, assim. Esse chefe, pelo menos, assim, é tipo acertar pelas costas, assim. Chegar na trairagem. É. Agora ele vai morrer sozinho, cara. Engraçado essa parte. Você não vai sobreviver a esse ataque. Engula isso. Aí a gente pula. E os Goblins caem. O quê?! A máquina de guerra! E eles caem. Puro! Aí, da hora. A máquina de guerra foi derrotada. É. Aguenta essa. Boa luta. E a gente não morreu, cara. Não, a gente não morreu nenhuma, cara. A gente ficou quase. Olha a nossa energia. É. Descanse. Nossa, ele nem recupera tudo. Agora a gente... É, não recupera tudo, não. Esse jogo era um comedor de ficha, cara. Esse jogo... Ele só tinha sacanagem pra comer ficha, então. No chefe. É, ó. Essa parte que você escolhe aqui, ó. Vai de... Pela terra ou pelo bote? Eu prefiro pela terra, cara. Não, eu prefiro... Mais criaturas. Porque essa parte do bote... Aparece... Cada hora que você anda, aparece um inimigo, assim. Ah, e eu acho um... E você tem que subir no bote dele pra enfrentar ele. E eu acho um pé no saco, cara. Essas partes de bote. É. De... De beat'em up, cara. Ah, essa até é a magia errada. Não pegou... Ela só pega se o cara estiver no... No caminho? É, a do raio, sim. Essa aqui não. Essa aqui ela segue, ó. Ah, ela vai... Essa aqui é firmeza. Ela vai atrás da vítima. Eu peguei dinheiro. Tô rico. Essa aqui é foguinho. Ah, mano. O chato é que toda vez que você solta uma magia, para o jogo, né? Então, tipo, eu tô no meio de... Eu vou até mudar de personagem depois que eu morrer pra... Mostrar pro pessoal que tá em casa, né? Ah, é. Pra quem tá... Oh, mas é divertido, cara. É muito bom, cara, esse jogo. Mas ele comia muita ficha. No... E ele tem online, né? Nessa versão aqui. Tá pra online. Você não precisa, tipo, tá com o cara... Por mais legal que seja, tá lado a lado, você pode só... É, jogar online. Tá à distância com a pessoa e... É, esse jogo aqui ele tem... Você pode... Conforme você vai pegando... Subindo esses... Esses... Esses stats que a gente tá vendo do lado aí, sabe? Mataram 300 inimigos e tal. Você vai ganhando uns pontinhos que você troca por... Um... Uns baús lá no... No options lá no... No menu principal. Aham. E tem umas artes, né? Do jogo. E tem uns panfletos de... Não, então, se você é dono de uma... De casa de arcade, Meu, você vai ver a... Você vai ficar milionário. Porque as fichas vão... Não vão parar de... De entrar na nossa máquina. Tipo, a propaganda é... A propaganda é isso, né? A propaganda é tipo... Você vai ficar milionário porque todo mundo vai jogar esse jogo. Porque... Esse jogo é feito pra tirar dinheiro da monecada. Nossa, que louco. Ah, mas... Você já viu... Você já entrou no site da Diver Bryce pra ver a propaganda deles? Não. É bem nessa pegada, assim. É bem tipo... Ah, compra esse arcade que ele se paga em... Três semanas, sabe? Tipo, compra essa máquina. Porque a ideia é bem essa, né, cara? Você... Peguei um anel. Da hora. Porque aquele negócio bem amor é tipo uma lan house, né? Você não constrói uma lan house pra nunca pagar pelos seus PCs. É. Aí a galera entra pra jogar Tibia, né? É. Quem joga Tibia, cara? Uma galera jogava. Tinha um cara que era o... Não, eu sei que tinha uma molecada que jogava tipo, ferozmente. Não, tinha um cara que era o Lorde Paulistinho, aquele... Um cara marmanjo, assim. Ele vivia de Tibia, cara. Ele ganhava uns 10 mil reais por mês vendendo item. Nossa, mano. Sério isso? É. Sério. E a gente fazendo videozinho no YouTube. Não, 10 mil reais é exagero. Acho que ganhavam 6 mil, assim, velho. E a gente fazendo videozinho no YouTube. Vivia disso, cara. Porque gosta. Ó. Porque gosta, é. Pra não pagar as contas. Não, porque a gente é youtuber, né? A gente é o futuro da internet. Isso eu acho bem interessante, cara. Eu queria te perguntar. O que você acha de uma declaração dessa, cara? Foi o cara da Konami que falou, né? É. Ah. Sei lá, cara. Acho que as coisas não matam, né? Uma, as outras. É assim. Assim como, tipo, a TV não matou rádio, né? É. É de boa. Tem que deixar a molecada... Vou pegar o anãozinho. Assim, eu acho, por um lado, assim, é meio... Cômodo pra galera desrespeitar quem produz conteúdo no YouTube. É. Tipo, quem é... Exatamente. Tipo, das antigas, vamos dizer assim, quem produz conteúdo... E tem uns canais muito bons, né, cara, no YouTube. Assim, não é como se o YouTube só tivesse gente fazendo coisa porcaria ou... Não. Ou desleixada. Pelo contrário, assim. Pelo contrário, tem muitos sites grandes tentando imitar o... O sucesso da molecada. É. Eu só tenho um... Também quer que sou... Não, é que eu acho que você... É uma magia sua, assim, que você fica com algum atributo mais forte. É. O anão é muito bom, cara. Ele é tipo um lutador. Ele é tipo... O guerreiro, só que menor, né? Pois. É. E daí é mais difícil de acertar ele. É. Mas tem uma coisa assim, o... O fighter, que é o que você tá, é o único que pode... Ah, não. Isto morreu. O seu boneco aí é o único que pode usar praticamente todas as armas do jogo, cara. Aham. Pega o clérigo. Como é que eu mudo? Vai pra ele do outro lado. Ah, que... É o master da espada lá. É esse aí. Nossa, ele é... Ele é bom também. Mas o lutador é o único que pode usar. Olha, ele matou com um soco. Não é porque ele tava sem energia. O lutador pode usar quase todas as armas do jogo, cara. Ele... Equipar quase todas, assim. Os outros personagens não podem. Uhum. Por isso que ele é mais equilibrado, assim. E essas aceleradas que dá? Não é quando... Tipo você termina ele... Não, não. É só quando você aperta um botão, ele acelera. Ou você deixa... Qual é o seu novo nome? Meu nome vai ser... É... Victor. É... Earl. É um bom nome de um soldado, né? Victor III. Eu acho que acabaram meus caracteres. Eu não posso botar. Foi um dos poucos... Um dos primeiros jogos de... Earl. De arcade que deixava você usar o nome com seis caracteres, cara. Sabia? Earl. É porque antigamente era tudo três, né? Era tudo três. Ele ia deixar seis, porque os caras são brothers. O que que você botava quando era três, cara? Você botava suas iniciais ou você... Eu botava AA ou ABC. Porque era mais cômodo. Eu sempre colocava tipo APM. É que tinha um jogo que você lembrava meia hora pra você passar pelos caracteres. Aqui você pode comprar os itens que você troca usando Y, tá ligado? Quando você aprender a trocar de item, você vai ficar feliz, cara. Você não vai poder usar. É, então. Vamos ver. É trinta pratas. É. Combra mais, aí. Esse martelo aí é bom, cara. Que você aperta a X e ele joga um martelinho pra cima. Eu quero um óleo. O óleo é bom, cara. É aquele que faz fogo. E aí, o óleo você pode passar aí. Tomar um banho de sol e tal. Você pode passar um óleo. Você pode fritar um bife no óleo. Você chega aí aí, gatinha da loja. Vamos passar um óleo aí. É. O príncipe Glanty. Ah, mano. Olha o nome. Glanty. Ah, nos anos 90 ele tinha esses nomes, cara. Nos anos 90, quando se imaginava os antepassados de Dungeons & Dragons, tinha esse nome. Mas a gente continua a aventura nos Skies sobre Aingenmon no próximo episódio, né, mano? Disp during the Night Or damage. Um vírus. Um vô, cara. Olha o cálporão dentro. Oh, cara. E aí, 인 dari Зд doing sozinho. EnquHEN, baseاؤ atrás Em outro lado. Obrigado.